Quem diria que Juno Nogueira viraria notícia aqui no Bora Comentar? Pois é, ontem ela apresentou a entrevista com os eliminados, os 10 eliminados, e ela foi muito bem, tá? Foi muito elogiada nas redes sociais. O pessoal gostou das sacadas dela, muita vontade, soltando um veneninho tradicional que a gente já espera dela, que ela faz nas lives dela. Então assim, Juno Nogueira brilhando e dando nome. Eu fiquei absurdamente orgulhoso e feliz demais de estar do lado dela nesse momento. Não estava lá, evidente, né? Mas estou aqui na torcida sempre para que ela possa brilhar e arrebentar a boca do balão. A gente ainda vai ouvir muito falar dessa moça. Escrevam o que eu estou dizendo, porque ela é um talento gigantesco, né? Eu já falei para ela várias vezes. Ju, você é um talento, você é incrível e você merece todo o sucesso que você está colhendo, tá bom? Então, se joga, se joga, porque eu acho que ela está vivendo uma das melhores fases da vida dela. Beijo, amiga! Eu te amo! E daqui a pouquinho a gente vai estar junto. Já dei spoiler para vocês aí, hein? O que vocês acharam de Juno Nogueira na condução da cabine de descompressão, hein? Ah, Jeguinho, e o selfie? Gente, o selfie também vai fazer a cabine de descompressão, mas aí, pelo que eu estou entendendo, vai rolar um revezamento, né? Um dia é a Ju, outro dia é o selfie, enfim. Até porque o Carelli mesmo já tinha dito que o selfie está muito envolvido com a tal da inteligência artificial lá, daquele ajudante lá da Raquel, enfim. Talvez seja isso, tá bom? É isso. Beijo, Ju. Te amo. Ju merece.